O Jornal da Record começa com a prisão de uma quadrilha especializada em aplicar golpes, principalmente em idosos. Os criminosos fingem que estão falando da Central de Segurança de Cartão de Crédito e pedem que as vítimas entreguem o suposto cartão clonado para um motoboy. Tudo começava com uma ligação. As principais vítimas eram idosos. Alguém se passando pelo setor de fraudes da administradora de cartão de crédito, liga para a vítima e diz que ela teve o cartão clonado. Eles pedem, olha, não fala a senha para a gente, a gente não quer, a senhora só digita. Ela digita a senha. Agora, para a sua segurança, a senhora leve o cartão até o banco agora. Não, agora eu não consigo. Nós temos um serviço de motoboy. Em cinco minutos o motoboy está lá. Numa das casas ali daquela comunidade funcionava em horário comercial um dos escritórios de telemarketing da quadrilha. Mulheres eram treinadas pelos criminosos para convencer as vítimas a entregarem os cartões bancários a motoboys. Quem recebia os telefonemas dificilmente desconfiava de algo. Programas eram instalados nos computadores para simular o som de uma verdadeira Central de Atendimento ao Cliente. A quadrilha usava São Paulo como base, mas fazia vítimas em outros seis estados. Em Maceió, Alagoas, o prejuízo chegou a um milhão e meio de reais. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quase 100 idosos foram enganados pelo bando e perderam mais de meio milhão de reais. 14 pessoas foram presas por estelionato e organização criminosa. A maioria mulheres. Notebooks, celulares, chips e máquinas de cartões foram apreendidos. E nós conseguimos identificar 43 pessoas que direto e indiretamente se beneficiam do golpe. E nós conseguimos identificar 43 pessoas que direto e indiretamente se beneficiam do golpe.